O Ministério Público Federal acionou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por improbidade administrativa. O general acusado de omissão no combate à pandemia durante a crise instaurada em Manaus, entre o fim do ano passado e o começo deste ano. Em janeiro, a capital amazonense começou a transferir pacientes infectados com o novo coronavírus para outros estados, porque não havia estrutura para tratá-los. A falta de oxigênio nos hospitais levou o Amazonas ao segundo colapso no sistema de saúde. Até fevereiro, mais de 400 pessoas foram transferidas. Documentos obtidos pelas autoridades atestam que 31 infectados morreram por causa da falta do insumo no período mais crítico da crise. O Ministério Público Federal processa agora o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e mais cinco pessoas, incluindo o secretário da Saúde do Amazonas, Marcelo Scampelo, por omissão nos deveres do cargo. Indícios apontam que Pazuello não tomou ações em tempo de contornar a alta demanda por oxigênio no estado, mesmo após ser informado sobre a gravidade da situação. A empresa fornecedora disse que alertou, no começo de janeiro, sobre a incapacidade de produção, tanto ao governo estadual como federal, antes do ápice do caos. Conforme o MPF, as pastas deveriam ter criado e colocado em prática um plano de contingência logo após o primeiro colapso registrado em abril de 2020. A ação apontou conduta ilegal no atraso das equipes técnicas para monitoramento da situação da covid-19 no Amazonas, omissão de informações sobre a demanda do insumo e a inexistência de medidas prévias para evitar o colapso. Além da pressão para atuar com tratamento precoce e ausência de estímulos ao isolamento social. Pazuello foi demitido em 14 de março, quando era investigado em um inquérito do Supremo Tribunal Federal pela responsabilidade sobre a crise na saúde, especialmente em Manaus. A Polícia Federal passou a apurar o caso. Mesmo fora do governo, ele responde por essa e outras investigações. E a crise em Manaus também será alvo da CPI da pandemia.